Não consigo nem ouvir a TV, esse cara roncando Cara louca, o que Petraki? Hora de roncar? Não, nós estamos atrasados, atrasados pra quê? Pro nosso show, que show? Vem ter loucuras no tempo, a galera não pode perder, onde vai ser? Teatro a PCD Dia 20 de agosto, às 16 horas Um show inédito pra todos vocês E a gente está cozido o que ainda aqui? Não sei, eu estava dormindo Petraki, você já está pronto? Já, já estou pronto pra assistir minha novela Que novela, o quê? Nós temos um show agora, vamos lá, vamos nos preparar Sim, tchau pessoal Vamos agora de volta para o passado Caraca, eu não aguento mais isso E com alguém ajando, para com isso Vamos logo, tá bom, vai Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau